Meus amigos e minhas amigas, São Lourenço da Mata vive um tempo de grandes transformações. Graças à capacidade de articulação e o competente trabalho do prefeito Hétero e La Banca, o município reassumiu seu papel de destaque em Pernambuco e voltou a sonhar com mais oportunidades de trabalho e qualidade de vida. Numa forte parceria com o governador Eduardo Campos, o prefeito Hétero conseguiu inserir São Lourenço no roteiro da Copa do Mundo de 2014, atraindo grandes investimentos em obras de infraestrutura, de transportes e habitação. Todo esse trabalho precisa continuar. No Senado, vamos ajudar o prefeito a conseguir recursos para qualificação profissional, para projetos que garantam a instalação de mais indústrias no município e a geração de empregos para todos. Por isso, conto com seu apoio para reelegermos Hétero e La Banca prefeito. O desenvolvimento não pode parar. No dia 7 de outubro, vote 40, vote Hétero e La Banca e nos vereadores que fazem parte da sua coligação. Um forte abraço!